O terminal de ônibus da estação-aeroporto foi inaugurado, mas ainda não está atendendo a todas as linhas. O ponto em frente à concessionária Honda ainda continua funcionando, para atender 19 linhas da região metropolitana que ainda não sofreram alteração no itinerário. Atenção para os coletivos que continuarão passando pelo ponto. 838 Areia Branca, 854 Portão, 857 Arembepe, 857 I Arembepe, 858 A2 Praia de Pitanga, 862 Vida Nova, 937 Buraquinho, 842 Vilas do Atlântico, 879 Lauro de Freitas, 841 Vilas do Atlântico, 889 Entroncamento Dias D'Ávila, 841 A Loteamento Miragem, 889 Dias D'Ávila, 889 Nova Dias D'Ávila, 889 A2 Mata de São João, 889 E Camassari, 138 Praia do Forte, 834 A Lauro de Freitas, e 903 Outilé Prêmio. Uma operação de transporte tem que ter um cuidado muito grande, que a gente lida com massa. Então nós dividimos essa operação no ponto de ônibus da Honda, no terminal da Estação do Aeroporto, que aqui nós estamos entregando hoje, e no ponto da Gerina, para paulatinamente concentrar essas linhas todas aqui. Tanto que hoje nós inauguramos com 13 baia, já com a ordem de serviço para aumento para 21 baias. Mas já avaliamos hoje, com a operação que iniciou às 5 da manhã, a possibilidade de desativar o ponto da Honda. A possibilidade. Então a desação do ponto da Honda depende do final da operação de hoje e de amanhã, onde nós estamos assistindo o movimento dos passageiros, para podermos darmos a melhor destinação das linhas dentro do próprio terminal. Mas a possibilidade destas linhas serem realocadas para o novo terminal, gerou debate entre os passageiros. Para mim é melhor aqui, para a gente ter que interessar tudo isso para lá de lá, para ficar esperando a mesma coisa, então para mim aqui é melhor. Dentro do terminal eles não deixam de trabalhar, não deixam, não permitem. Se a gente chegar anunciando, como é que a gente vai trabalhar? Se a gente depende de falar para poder anunciar.